Do Cuiabá com Curitiba, com transmissão do Sport TV. Vamos ver o Felipe Cirne, dentro da área, leva para o meio, chute para o gol, que golaço! Gol! Do Guarani! E um golaço do Felipe Cirne! Clareou! Poderiam ter pensado até que ele ia lançar dentro da área, alguns jogadores buscavam o cabeceio, que nada! Mandou direto para o gol, não teve nem reação Matheus Nogueira! E a bola morreu no ângulo do goleiro do Cuiabá!